O Michael, não discordo do que ele disse, ele tem as razões dele para dizer, só que ele tem que lembrar que como capitão do Grêmio, pós-classo, a hora é de tirar o pé todo mundo. Os do Inter também tem que fazer isso, espero que não respondam, não caiam na provocação, porque ontem nós mostramos aqui com a Luciane Coleman e a Débora de Oliveira as imagens pós-clássico, as brigas, chega de violência e o que faz nesse momento o capitão do Grêmio e os colorados quando respondem é incentivar a violência entre os torcedores, o clássico tem que se resumir as quatro linhas, aos 90 minutos, a prorrogação, o resultado, uma gozação, outra em alto nível, ok, mas deu, acabou, bola para frente, o Grêmio tem que cuidar de libertadores, brasileirão, o Inter tem brasileirão, não estimulem a violência, os capitães dos clubes, os jogadores são ídolos e isso muitas vezes, boa parte, para não dizer sempre, transborda para a torcida e infelizmente dos dois lados tem pessoas que interpretam mal isso e acabam indo para a violência física, o que não é bom para ninguém. Parabéns a Romildo Bousan, parabéns a Marcelo Medeiros, foram absolutamente responsáveis após o clássico onde a gente teve infelizmente confusão no Beira-Rio. não cabe mais agora colocar gasolina nesse incêndio, está na hora de D'Alessandro, Michael, todos os jogadores fazerem gestos de paz ao invés de continuarem com as provocações. Afinal de contas, o que a gente não precisa nesse momento é violência no futebol. Obrigado. 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 Obrigado.